Em 2017, a disputa entre a Soeva e Joinville vai além do título inédito da Liga Nacional de Futsal. A competição entre Deco e Willian não é pelo melhor goleiro da temporada, mas sim pela revelação da Liga em 2017. O Willian fala que o ano inteiro foi profissionalmente gratificante e avalia o trabalho. Estou muito feliz, cara. 2017 está sendo um ano muito especial para mim. Estou conseguindo fazer uma grande temporada, buscando títulos. Conseguimos ganhar já a Taça Brasil este ano. Onde também foi a defesa menos vazada naquela competição. Tive o troféu de melhor goleiro também. E consegui fazer uma boa campanha na Liga Nacional. Já Deco, que está na Liga há sete anos, em 2017, teve a chance e substituiu o goleiro titular David, que estava lesionado. Acabou assumindo a posição e se surpreendeu com a indicação à revelação do ano. Na verdade, é uma surpresa para mim, porque eu disputo a Liga Nacional desde os 17 anos. Sempre, em todas as competições, eu fui menos vazado. Brigando pelo menos vazado. E já cheguei à seleção sub-20, sub-21, seleção principal. Então, concorrer como revelação é uma novidade. Talvez por eu estar um pouco fora do mercado e tenha despontado como isso, mas para mim é de suma importância e muito gratificante concorrer a um prêmio da Liga Nacional. O Willian não está concorrendo apenas como revelação, mas também como o melhor goleiro da temporada. Então, para mim é uma felicidade muito grande, tanto como revelação quanto o melhor goleiro. Mas o importante é manter o foco no trabalho. A gente tem um grande jogo no sábado contra a Sueva. O nosso foco total é para isso. O importante é manter focado, que é o nosso objetivo, é ser campeão da Liga Nacional. Os goleiros falam sobre os concorrentes e esperam sair na vantagem neste sábado. Ele também está concorrendo tanto como revelação como o melhor goleiro. Ele vem fazendo uma temporada espetacular também. Mas, se Deus quiser, que vença a Sueva. Dar os parabéns para ele também, que está fazendo uma grande temporada. Está concorrendo como revelação da competição também. E isso é fruto de trabalho. Isso é muito bom, mostra que o Brasil está sempre bem servido de goleiros. Não só como o Deco, como eu, mas como todos os goleiros que participaram da Liga Nacional de Futsal. Tivemos um nível muito alto de goleiros este ano.